Música De volta aqui com o Benassim, pois é, a nossa convidada, ela tá se arrumando ainda Tá se arrumando, eu acho Tá se arrumando, eu acho Eu vim do interior A correria aqui, viu? Misericórdia, meu pai, a gente... Alguém mostra isso? Isso É perrengue, minha gente, é perrengue Veio da onde, hein? Eu vim do interior, menino eu vim de Cajueiro Cajueiro? Conhece Cajueiro? Conheço, já sei Maravilhosa, pensa em povo bonito, você tira por mim Né? Tá pegando aqui o microfone E a bolsa, não deixa a bolsa no chão, não Bolsa no chão, significa que o dinheiro não chega, pelo amor Vim na correria, não foi, Mara? Meu Deus, não deu nem pra... Nem pra arrumar aqui o cabelo direito Vim da cabeleta pra cá, do que misericórdia, meu pai Isso, isso, vem Tudo bom, minha gente, como é que vocês estão? A sandália da Santa Lola, eita, meu Deus Gostou, Santa Lola? Linda Não olha pra as unhas, não deu tempo não de fazer, viu? Não era pra falar, não, mas tudo bem Não mostra não o cameraman, pelo amor deus Deixa quieto, deixa quieto Cabelo troncho, amei o cameraman, viu, Mara? A coisa mais linda, meu Deus É casado, vamos E a altura? A altura dele? Ótimo, é bom que a gente já, né, faz pilates, enfim Tu sabe assim qual que é o apelido dele? Não, sei não, como é que é? Pigmeu Pigmeu? Hum, Pigmeu Adorei você, você é meu, Pigmeu Adorei Sim, mas calma, vamos respirar, né? O pessoal conhecer, né, direitinho É isso, seja muito bem-vinda Obrigada, viu, Mara? Obrigada Eu queria agradecer, meu fundo do coração, viu? Oxi Pela presença, pelo espaço, né? Quase ninguém quer abrir espaço, né, não, meu amigo? Pra que, pra gente vir pra TV, imagine Eu era um tchamego pobre lascado Sim Pobre lascado, se lasca na vida E aí, do lado, a gente tá aqui Aí você perguntou, não foi até o porquê de Juju? Isso, porquê Juliana, né, que é o nome Isso, Juliana, o apelido é Juju, né? Sim, tá, Juju Agora, por quê? Porque eu vendia, no caso, eu e o Vito Né, que é o meu criador, que é meu pai Enfim, a gente vende Juba no sinal Jujuba Jujuba e água mineral no sinal Aí ficou Juju Juju Aí eu falei, Jujuba, Jujuliana, tal, Jujuba, Juju, pronto Ficou Tudo a ver, ficou Tudo a ver Pois é, e eu adorei, assim, viu, o look Você gostou mesmo? Eu amei Tendência, viu? Tendência Na moda, o cabelo tá caindo aqui no meu... Desaricórdio, viu? Pega a gunica, dando aqui Pronto, a raiz tava enfeita, né? Gostou? Gostei da sapinha Não, preparei pra vir especialmente pra esse programa Foi Pra gente vir pra cá Amei vocês, de verdade Ai, eu também Ah, coisa boa É pro meu show, viu? Já tá lá, já tá certo já, você Tá Juju, ó, Juju, digital influencer Você tá vendo ali, ó, na tela? Isso, digital influencer Isso mesmo É? Digital influencer Que a gente hoje em dia, minha filha Influencia todo mundo Influencia a galera É, influencia a galera Influencia o pessoal Principalmente o pessoal da classe C e D Sim Influencia o pessoal A melhorar de vida Se bem que eu tenho até medo, viu? Tem medo? De mudar de vida, tenho Ok Porque o pobre é que nem lombriga, meu amor Sai da merda e morre Às vezes a gente tem É, às vezes eu tenho É, mas eu tenho medo de verdade A gente tá acostumado a se lascar mesmo Eu, como eu falei pra você Trabalhei no Sinal Muito tempo Trabalhando, me lascando Aí eu cheguei à conclusão Que o pobre é que nem pneu Quanto mais trabalha, mais liso fica Não, trabalho tinha, viu? Agora dinheiro Liso Liso, liso Lisa, lisa quebrada É o pneu rodando, né? Lisa quebrada, minha O nome mais pôde que menino Quando fica sozinho em casa com o pai Lascada toda, menina E hoje estamos aqui na televisão Espinho, o pessoal Me dá um beijo, inclusive O pessoal lá, pode? Manda, por favor O pessoal lá de Cajueiro, viu? Que tá me assistindo Eu acho que estão assistindo Estão assistindo, né? Então, né, minha gente? Que eu botei o link lá, inclusive Corre, inclusive Um beijo pra vocês Aproveitem esse momento Pra tirar o print Ou pra fazer o bumerangue Isso Posso sair aqui com a Mara Que coisa mais linda, menina Isso, aproveita aí, ó Sim, ó Tira aí a foto ou o print Todo mundo sabe Agora marca lá, viu? Show de bola, Mara Ah, mulher, que bom Vitor, no teu programa Tô feliz, de verdade Ai, eu também Me chamem mais vezes, viu? Oxe, quando você quiser Agora sim, quer dizer Que vai ter espetáculo? Isso, vai ter um espetáculo hoje Hoje à noite Às 19h No Teatro de Arena Certo? Vai ter lá um espetáculo Pobremático O lançamento do mais novo show Como foi que surgiu Pobremático? Pobremático, né? É porque o pobre É cheio de pobrema Não tem jeito Sim Onde tá o pobre, tá o problema A gente não corre nem atrás de problema Ele já vem atrás da gente Ele já vem pronto É, parece que ele acha Exatamente É para o financeiro Conjugar o familiar Com a vizinha É, sério Aí pronto Aí eu coloquei lá Pobremático Quando tá o pobre Tá o problema, minha filha O rico, ele Gostou? Gostei, gostei Esse aqui é meu pai Meu criador O rico, ele coleciona a joia O pobre coleciona o problema Que eu nunca vi, não E nada dá certo, viu? Nada dá certo Tudo que a gente planeja Por exemplo Eu planejei chegar aqui Linda Maravilhosa Vim me arrumando no corredor Colocando a calcinha Aquele negócio todo Aquele sufoco todo Pensa Deu certo Deu certo Graças a Deus Deu certo Inclusive, você tá ansiosa Para mais tarde? Eu tô tranquila Tô, mulher Tô tranquila demais Eu tô até me familiarizando Com esse ambiente Tô gostando, inclusive Gente, que tem uma vaguinha aí Pra mim ser Pela minha assessora aqui da Mara Já fica aqui em direta Viu, gente? Não é não, Mara Me te ajudar Vai que eu te ajudo aqui Em alguma coisa Pegar um copo de água pra tu Por favor, dá atenção Já ajuda Pense, coisa boa Muito bem Certa, agora me fale Como foi que surgiu Esse espetáculo assim De onde foi Que veio tanta inspiração? Vamos lá Vamos começar Nesse negócio de, né Se lascar tanto De ver quebrada Não sei o quê Aí eu pensei Rapaz, a vida me fez de palhaço O tempo todo Vou ver se agora Agora eu vou rir É, agora eu vou fazer, né Pelo menos Aí eu falei Vou fazer o povo rir Aí, Mara O Vitor Tava numa crise de ansiedade Doando depressão Né Acho que muita gente Que tá assistindo aqui A gente agora Pode tá em casa e tal E eu encontrei na comédia Né A cura Pra esse meu problema Então assim Eu não comecei a fazer comédia Assim na internet Não foi pra ganhar dinheiro Nada do tipo Sim Tava no sinal ali Vendo no jujubinho Passava fechava o vidro Na minha cara Né Às vezes o pessoal fechava tão ligeiro Que eu ia abaixar um pouquinho Pra tirar o nariz Só pra Ligeiro Ai meu dedo É Aí eu falei Minha gente Eu falei Então Aí eu falei Vou começar a fazer vídeo Pra internet Pra me melhorar Eu como pessoa E comecei a melhorar E comecei a melhorar Um monte de gente E um monte Mandou mensagem pra mim Assim Caramba Seus vídeos Têm me ajudado Bastante Não sei o que Eu falei Então é isso aqui Vê o negócio Deus dizendo assim É isso mulher Pra tu fazer da vida Mulher Sai do sinal Criatura Você sempre gostou da comédia? Sempre gostei Sempre foi assim? Sempre foi a espiritada da família Sempre fui A desenrolar da família Sempre menina Menino do céu Onde tava um palco Eu subia Onde tava um palco Eu subia Tava lá Ela tava lá Eu tava lá Aparecendo Resenhando na escola Também Eu sempre fiz Aí eu falei assim Pronto Então é isso aí E sobre o que Que é problemático Vamos lá Essa é a peça Nesse espetáculo Nem é peça teatral Nem é stand-up Nem é show de comédia É tudo junto É uma mistura Se você chegar lá Você vai ver Tem stand-up Tem Tem um Tem Tem tudo Só pararam aqui no meu ouvido Que é coisa de pobre mesmo Não Coisa de pobre mesmo Lascado E rico também é significado Sabe por quê? Porque ele gosta de rir de pobre Sim Rico vai se identificar Inclusive um monte Rico Os primeiros ingressos Que lotou Foi os VIP Eu falei Quem que vai pagar 80 reais Pra me assistir no teatro Duvida Eles esgotaram No outro dia No outro dia Inclusive tem pouquíssimos Viu gente Ainda no promocional Tem um lote promocional aí Pouquíssimo Tem que jogar o meu O povo gosta de rir Gosta O povo gosta de rir Da desgraça dos outros E da deles mesmo Aí é isso Trata disso Entendeu O show Da gente rir Das nossas próprias Pobrices Suas próprias desgraças E você se inspirou Naquilo que você viveu Ou no que outras pessoas Viveram e compartilharam com você Um pouquinho de cada Mas basicamente Tudo junto e misturado Isso Porque a gente gosta de analisar A gente quer pobre A gente é observador O pobre é fustiqueiro Não O pobre é observador A gente observa Não é fustiqueiro Nem fustiqueiro Não A gente é observador Exatamente Inclusive eu aprendi Com as minhas vizinhas lá A gente é observador Aí eu saio observando Tudo aqui Pegando um pouquinho Botando muito Da minha vida Como onde na porta de casa Oxi Botou a cadeirinha Até hoje meu amor Até hoje Inclusive vovô Tá viva graças a Deus Vovó é a maior fustiqueira da cidade Aí era assim Um passando e vocês É Vovó é Nissinha É o Nissinha o nome dela É Nissinha FM Nissinha FM Minha vó Minha vó é a maior fustiqueira da cidade Ela não pode ver nada É que ela tá aqui divulgando Ela só não vê o ladrante Na casa do povo Agora o resto Ela vê tudo Tudo certo Tudo certo E a pretensão é levar a turnê Tá começando aqui Mas a pretensão é levar a turnê Aí pro Brasil inteiro Fazer todo mundo rir Porque eu queria fazer Aqui em Maceió Sim A capital do nosso estado Linda, maravilhosa Não, muita gente linda Assim que nem a Mara Aí eu falei assim Tem que ser em Maceió Aí depois de Maceió Aí a nossa pretensão Já é a Arapiraca A pessoa da Arapiraca Que tá assistindo aí E a terra, viu? É mesmo? Eita, terra do fumo, Mara! Eita, Mara, pois é Mas também tem outra fama Qual é? Acho que é melhor A gente deixar esse papo Pra depois Deixa quieto, mulher Aí, Mara, vou para a Arapiraca Depois é assim, rodando, né? A gente tem já As agendas de uma pessoa Recife, Caruaro E por aí vai Muito bem, então Em nome de Jesus Então vamos agora falar Como é que o pessoal Pode adquirir os ingressos, né, Juju? Sim Só entra lá no meu Não sei se dá pra botar No meu Instagram Se está aí Dá, gente Bota aí, por favor, vai Victorbrito.oficial Victorbrito.oficial Victor com C Victorbrito.oficial É o pai da Juju É o pai da Juju, exatamente Aí lá na minha bio No meu perfil Vai estar lá o link, né Sim, você pode estar Entrando lá e adquirindo Seu ingresso Lembrando que já está acabando, né É o último lote Já nos últimos O VIP já esgotou? No segundo dia E foi Foi no segundo dia Isso, esse lindo Maravilhoso Quem tiver alergia A gato saia, viu Que ele está aqui Quem tiver diabetes Que conta Olha aí, tá vendo? Miniki, olha chique Miniki, programa Ponta de linha, viu Muito bem Então olha aí, ó Gente Dessa equipe É você? Você está arrumada? Não é, mas aqui Eu estou um pouquinho mais arrumada Você vê aqui o pente Aí vão soltar Olha, botou o croco Ele reagiu Você viu, mulher Coisa mais linda Olha, meu pai Os boletos em casa Esperando a gente Feliz da vida Que eu, assim Eu retrato a vida do pobre No meu Instagram Tá vendo, gente? Muito bem Desse jeito Já que está isso No retratado Tem um monte Olha, saldo liberado, né? Pois é Saldo liberado Eu indo gastar Olha Porque é assim Com esse saldo liberado Pronto Gente, eu amei Essa bota aí, viu? Amor Coisa mais linda É a bota Não, nem a bota não, viu? É uma sandália É uma melissa, mulher Porque a gente é pobre Mas a gente é chique É devendo ir luxando É, toda nas marcas É, toda nas marcas Só não faz a unha O resto Então, quem quiser conferir também mais aqui, né, Juju? Da sua vida, do seu dia a dia Sim Aí dá pra maratonar Aí é praticamente um... Uma Juju Flix Gente, eu acho que eu me identifiquei com esse Foi, né? Com esse aí Com esse aí Foi Sou eu Conversa, mulher Tá fitness Oxi, mulher Então tá mais do que eu, né? Obviamente Mas E até botar a cinta Não deu tempo de botar a cinta Tá ali dentro, não Nem a maquiagem, nem nada, gente Mas eu gostei demais, gente Não precisa entregar os segredos, não, viu? É, deixa quieto Deixa quieto Amei, assim Eu quero ver todo mundo lá, viu, gente? Pelo amor de Deus Esse mês eu não vou fazer dívida Eu no outro dia comprando fiado Aí a Natura, né? Que a gente não resiste Uma Natura e um Avon Não resiste E é interessante que o Pob Ele só compra de muito Já percebeu? Sim Só compra de muito E o Pob, menina Ele chega o... Interior tem muito isso Não sei aqui na capital Aí chega os prestionistas Dizendo Fica, dona Maria É culpa deles também, né? Porque eles ficam insistindo A gente não quer comprar Eles ficam alimentando A carne é fraca Pois é Leva uma cadeira Aí eu falo Não, meu Deus Aí então passa a cadeira Passa aqui a rede A vizinha Não tem nem armador Falei, cabu Que eu boto Aí compra tudo Um menino No outro dia se esconde É uma baixaria Muito bem Então, já sabem Corre lá no Simpla Pra garantir Últimos ingressos Para Pobremático Que vai rolar hoje Dia 27 Lá no Teatro de Arenda Corre agora Corre, minha gente Mara, muito obrigada Eu que agradeço, meu anjo De verdade, viu? Eu quero lhe ver lá Tem compromisso Pós a noite Olha, quando ela pisa É porque ela Tá vendo como só tem A pessoa errada E tem? Não, mas sabe o que é? É porque são muitas coisas Depois a gente conversa Depois a gente conversa Aqui nos bastidores, viu? Mas, ó Obrigada, viu? Eu que agradeço, meu anjo Obrigado por abrir espaço Eu agradeço também o Max, viu? Tem que fazer a grita Tem o Max aqui Essa é só de imprensa aqui, menina Coisa linda, meu pai Vou levar ele pra almoçar agora Depois a gente vai pra outro lugar Que eu prometi ele O cheiro, viu, moleque? Cuidado, mulher Com a sandália Tchau, minha gente Obrigada a sacolinha do Pobre O Pobre só anda assim o Pobre Cheio de negócio Cheio de descuiambação Tchau Tchau Esse aqui Ainda do meio Tchau, viu, gente? Pra me atrapalhar o programa da menina Tchau, meu Deus Meu sonho Beijo Juju, então, aí pra vocês Rápido do intervalo com o Marcel Daqui a pouco a gente tá de volta